Várias cidades da nossa região foram destaque na etapa estadual do prêmio Cidades Excelentes. Elas tiveram boa pontuação através do Índice de Gestão Municipal Áquila, que avalia o desempenho dos municípios brasileiros. A terceira edição do prêmio BAN de Cidades Excelentes premiou os municípios que se destacaram no estado de São Paulo em algumas categorias, que revelam as boas práticas da gestão pública. A parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila, o concurso é destinado a todos os municípios do país. A avaliação é feita com a ferramenta IGMA, que a partir de algoritmos consolidam os resultados de 67 indicadores em uma única nota. Os pilares são governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento econômico e ordem pública. Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população. Menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil e acima de 100 mil. E tem ainda o prêmio principal, IGMA a geral. Nesse quesito, aqui na região, a cidade com menos de 30 mil habitantes vencedora foi Águas de São Pedro. Nós estamos muito felizes, é muito importante para a Águas de São Pedro esse prêmio, principalmente porque a Águas de São Pedro é uma instância turística. Ela não tem indústria, também não tem zona rural, então a gente depende principalmente da divulgação do município. Já entre os municípios, entre 30 mil e 100 mil habitantes, o ganhador foi Jaguariúna, que levou também o primeiro lugar no pilar educação. Parabenizar todo o grupo Bandeirantes por estar promovendo isso, que estimula as boas práticas e os bons gestores públicos e serve de incentivo e de norte para a gente continuar melhorando. Já no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, para cidades com menos de 30 mil habitantes, a vencedora foi Olambra. E entre 30 mil e 100 mil, Louveira levou o prêmio. Já no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, Sorocaba ficou com a primeira colocação. A etapa nacional do prêmio será realizada em dezembro, em Brasília.